fala galera beleza sejam bem vindos aí a mais um vídeo dois anos e quase três anos sem postar um vídeo estou aqui de volta está tudo bem não estava postando vídeos que eu vida adulta né trabalhando estudando mas resolvi voltar no 10x né que é um servidor mais fácil é um servidor pra quem precisa ter não tem muito tempo né precisa de agilidade então vi no 10x com spy a gente fez vários rádios e esse é um deles se vocês gostarem vou manter uma frequência para vocês tá bom espero que gostem comente aí tamo junto galera valeu eu não sei como é que essa barra foi raidada os caras só quer raidar é e nós nem fizemos nada nem fizemos nada tá caindo tá caindo tá caindo tá caindo ó lá lá abriu abriu eu bateu o olho ali eu vou passar um zóio ali tá caindo tá caindo tá caindo quando quebrar que hã apareceu bateu alguém o tuga o tuga e é o que tá lá o tuga é o que tá lá fora também não era não acho que não é que tava dormindo é tuga também de branco deixa eu dar uma mirada lá ver como é que tá nada de loot as portas ó tem cara na direita aqui tem cara tem ó tá vindo não eu tô tentando pular aqui ó o 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